Bruno Henrique e Flamengo, notícia super importante. Maximiliano de Oliveira, que é do canal Domínio Rubro Negro, contou que conversou com o presidente Rodolfo Landim e ouviu do dirigente Rubro Negro que o contrato do Bruno Henrique ainda não foi assinado pelo próprio presidente. Você deve estar pensando, mas como assim todo mundo noticiou que o Bruno Henrique fechou com o Flamengo? E de fato fechou. O Bruno Henrique acertou salário, tempo de contrato, luvas e assinou esse contrato na companhia do seu empresário. O contrato foi levado ao presidente Rodolfo Landim, que como presidente da palavra final é ele quem assina o contrato e a partir daí está tudo certo. Só que, ninguém sabe o motivo, Rodolfo Landim decidiu não assinar esse contrato de renovação com o Bruno Henrique, pelo menos até agora. O que eu fiz? Fui confirmar a informação do Maximiliano, conversei com uma pessoa do staff do Bruno Henrique e ela admitiu, confirmou, que até agora a renovação segue emperrada por causa do presidente Rodolfo Landim. Perguntei para essa pessoa, vocês têm alguma explicação? Alguma justificativa? E a resposta foi, isso é o Landim quem tem que responder. Então o Bruno Henrique está em compasso de espera sem entender o porquê desse bloqueio, desse travamento de uma renovação que já estava fechada.